O vice-governador Otaviano Piveta recebeu a visita do embaixador da Noruega, Odd Rudi, na manhã desta terça-feira, dia 25, no Palácio Paiaguas. O diplomata destacou a redução do desmatamento ilegal em Mato Grosso e o potencial do Estado em aumentar a sua agricultura. Estou muito impressionado pelo trabalho da capacidade de Mato Grosso para combater o desmatamento, os recursos, os conhecimentos técnicos que você tem nesta área, em Mato Grosso. O Mato Grosso é um exemplo a ser aplaudido para os outros seguirem. Durante a reunião foram tratados ainda assuntos de interesse dos nórdicos que buscam, em um futuro próximo, estreitar as relações com o Estado matogrossense. Mato Grosso tem projetos com o Fundo Amazônia e nós temos outros projetos com sociedade civil e organizações para trabalhar na Mato Grosso também. Então, tem muitos projetos.